E ae galera de Game vs Anime, estamos de volta para mais um vídeo no canal de vídeo de hoje Continuação do torneio fase 2, fique com os personagens que vão batalhar Torça pelo seu favorito e bora pro vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL O que é que eu sou? O que é isso? Você ganha! Você está pronto? FIGHT! A CIDADE! 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 What? A CIDADE! A CIDADE! O 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 O. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E pra quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para obter notificações de vídeos novos no canal. Não se esqueça, continuação do torneio todas as 12 horas. E até a próxima, se Deus quiser!